Música Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não me tira o Pikachu do Vasco Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não me tira o Pikachu do Vasco Música Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não me tira o Pikachu do Vasco Música